Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Diga quem é vitorioso Vitorioso és Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos vem e vão Teu trono assim está Teu nome imutável é O reino não prevaleceu De nada irá me impedir Eu Te adorarei Muralha vou estremecer Diga cadeia Cadeia e não se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome imutável é Imutável é Imutável é Como um trovão Como um trovão Impetuoso Poderoso és Poderoso és Grandioso Diz mais forte Que venha ao céu 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 De nada irá me impedir Libero é que os reinos levam O Teu trono acima em céu O Teu nome diga como um trovão Como um trovão Inventuoso, poderoso é Que venha ao céu Mostra o clamando O poderoso é Que grande ouço é Vitorioso Vitorioso és na tempestade O Teu nome Os reinos, os reinos levam O Teu trono acima em céu O Teu nome imutável O Teu nome imutável